Sexta-feira, 9 de abril, o pedreiro Vanderlei Teodoro de Oliveira, de 60 anos, volta para continuar um trabalho de reforma, que estava prestando próximo a casa onde ele morava, em Aparecida de Goiânia. Uma e um, o servente que trabalhava na obra com ele chega acompanhado de outro homem. Eles entram no imóvel. Cerca de uma hora depois, duas e quatro da tarde, os dois saem da casa. O homem de camiseta preta está com luvas na mão. Ele tinha entrado com uma mochila nas costas, que agora está com outro homem. O senhor Vando não foi mais visto depois disso. No sábado, o homem volta, o que seria o servente. Com a mesma camiseta, ele estaria com a bermuda na sexta. No sábado, bem cedo, seis e pouco da manhã, ele volta com a mesma camiseta, só que com a calça. Ele tenta abrir esse portão, não consegue, porque estaria trancado. Vai na casa da dona do imóvel, que é do outro lado da rua, e a chama. Ela vem, sem desconfiar, sem saber de nada, e abre o portão para ele. Ele entra, ela sai, ele entra, fica alguns minutos, depois vai embora. Está todo mundo preocupado, todo mundo preocupado. Inclusive, nós mesmos fomos quem deu falta ele primeiro, porque, devido a ter uma lança de amizade há muito tempo, ele sempre saía do serviço, passava na porta de casa, parava ali, conversava com nós, para ligar para ele de noite, de qualquer hora. Então, ontem passou, e o trem dele ficou tudo aqui, sabe, segundo a minha sogra, que é a proprietária dessa casa, ficou tudo aí jogado. Então surge a informação que naquele ponto ali, só que do lado de dentro, onde a gente está vendo aquela areia de construção, tem uma fossa desativada, bem próxima ao muro. A polícia chega e inicia as buscas. O corpo de bombeiros é chamado, chega no final da tarde do sábado, e também começa a procura. E agora nós estamos aqui acompanhando essas buscas, para saber o que aconteceu com o pedreiro Vanderlei, o vando de 60 anos de idade. Infelizmente, o pedreiro foi encontrado morto na fossa do imóvel. A polícia agora procura o servente inquilino dele, e também o homem que o acompanhava. Eles são os principais suspeitos de terem cometido o crime.